Salve galera, beleza? Jota da área chegando com mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos falar de dinossauros! Não, não esse tipo de dinossauro! Nós vamos para 1987 recordar da grande série que fez alegria de muita gente nas manhãs, hein? Quem lembra aí de Dinosauros, hein? Então chega mais que hoje vamos recordar dessa batalha entre os Dinosauros e os tiranos aqui no Herói das Antigas. Bora lá! No planeta Réptilon, duas diferenças e raças de seres que evoluem dos dinossauros lutam entre si pelo planeta. Os Dinosauros e os tiranos são dinossauros que ao invés de extinguir e desaparecer, acabam evoluindo e desenvolvendo uma inteligência muito avançada. E essa evolução gerou uma desavença entre eles, causando assim uma grande guerra entre os dois grupos. E para evitar que o planeta Réptilon se destrua na guerra, os Dinosauros viajam para a Terra a bordo de sua nave espacial em busca de uma maneira de salvar o seu planeta dos tiranos. Veja só, movendo a sua guerra para o nosso planeta. Isso faz me lembrar de um outro desenho, não é mesmo? Enfim, é óbvio que o desenho é basicamente uma cópia de Transformers, afinal, era a fórmula de alguns desenhos da época. Mas como dizia, quando os heróis de Dinosauros chegaram à Terra, os líderes deles, Alu ou Alossaulo, escolhem um quarteto de amigos adolescentes, liderado pelos irmãos Ryan e Sarah Spencer, que irão ajudá-lo a combater os arquinimigos tiranos, comandados por Gengis Rex. Assim como os desenhos da época, ambos os grupos possuíam um quartel general. A base dos Dinosauros chamava-se Lava Dome, e se localiza numa área montanhosa em um vulcão dormente. Já a base dos tiranos é localizada num poço de Pinshi. Cada um dos personagens, com exceção do Terrível Dactil e do Terrix, possuíam naves que se assemelhavam a eles, e os dois grupos possuíam nave-mães que poderiam transportá-las para qualquer lugar. E como que era o combate entre os Dinosauros e os tiranos? Na verdade, graças a sua tecnologia, os Dinosauros poderiam regredir em suas formas pré-históricas, sem perder a sua inteligência e capacidade de fala. Além do mais, tem os quatro adolescentes que ganharam anéis com poderes em uma motocicleta voadora. Já os tiranos não sabem dos segredos dessa habilidade. Na verdade, eles carregam uma pistola capaz de emitir raios que podem regredir qualquer um, porém, deixando-os menos inteligentes e sem a capacidade de falar. Os tiranos também possuem uma arma fossilizadora, capaz de transformar qualquer um em pedra, e ele também pode reverter o processo. Um fato interessante é que todos os personagens de dinossauros têm nomes que fazem alusão a seu nome científico de dinossauro. Por exemplo, o alulido dos Dinosauros era um alossauro. Donald Saucers foi uma imensa coprodução, sua criação ficou a cargo da Dick, mesmo responsável por Polyposition, Jace, Mask, mas, dessa vez, sem o envolvimento de Jean Chalopin. A produção ficou totalmente a cargo da Dick e da canadense Nelvana, em associação com a francesa Ellipse Programme. Os desenhos foram feitos no Japão, e ficaram a cargo da japonesa Madhouse e a sul-coreana Dr. Movie. A distribuição nos Estados Unidos foi feita pela Sony Pictures Television, e o dinheiro para fazer tudo isso veio, imagine só, da Coca-Cola, isso mesmo. Pois na época, a Coca-Cola havia praticamente comprado a Columbia Pictures, e decidiu investir em séries de TV através da marca Coca-Cola Telecommunications. Diferentemente de outras séries da Dick e da época, Dinosauros não era baseada em brinquedos, quadrinhos ou filmes. Foi uma criação original, que tentou pegar carona, e uma certa febre de dinossauros que surgiu lá pelo meio dos anos 80. A série foi exibida nos Estados Unidos em 1987, no Family Channel até 1989, e depois em 1991 até 1993, e novamente em 1995 no canal USA Network. Um total de 65 episódios foram exibidos na última temporada de 1987, o desenho também foi exibido em Portugal e no Brasil no ano de 1987. Aqui no país do Peniquim, foi exibido nas manhãs da Globo, e posteriormente foi exibido nas tardes da emissora Record nos anos 90. E como todos os desenhos dos anos 80, os Dinossauros ganharam uma linha de brinquedos que foi produzida pela LJN. É meu amigo, quem curte games vai saber que a LJN é uma das piores empresas que se produz em games, principalmente pra quem tinha Nintendinho. Mas, essa coleção de brinquedos da LJN era composta dos personagens Alu, Stego, Broto Thunder, Bonehead, Gengis Rex, Anikyu, Quackpot e Plysium. Os bonecos eram bem maiores que as outras linhas, o que fazia sentido, já que no desenho eles eram bem maiores que os humanos, e tinha cabeças e braços feitos de borracha, com apenas o meio do corpo sendo de plástico duro. Esses bonecos chegaram a ser vendidos aqui no Brasil, mas eram caros, digo-se de passagem. Ah, então um detalhe, vale lembrar que em 2019 a série fez 30 anos, e para comemorar foi criada uma história em quadrinhos dos Dinossauros, cara, o que com uma arte um pouco mais diferente, como vocês podem ver aí. Como vocês podem ver a capa, os personagens estão um pouco mais diferentes, tá com uma cara assim mais de monstro, de dinossauro, aquela coisa mais brava, e teoricamente aparenta ser um pouco mais violento. Provavelmente muitos de vocês, assim como eu, amavam essa série também, graças a esse tema de abertura animal, escuta aí só um pouquinho. de novo amigos, de out-of-town. Eles foram chamados de Dinossauros. Meu amigos e eu se tornaram os secretos de escuta, os alianos de esses Dinossauros de Outer Space, e nos reuniamos em suas lutas contra o Genghis Rex e os evil Terranos. Os Dinossauros estão deixando, Bossasaur. Então, seguem eles! E pra variar, o tema de abertura ficou a cargo da dupla, além dos musicais Chuck Levy e Ray Saban. Vocês podem conferir um pouco mais deles no meu vídeo sobre poliposite, que eu vou deixar aqui em cima nos cards, ok? Bom, apesar dos 65 episódios que foram produzidos durante o primeiro e único ano de exibição, o desenho desapareceu da programação tão de repente, que mal dá pra lembrar qual foi a última vez que ouvimos Dinossauros e os tiranos saírem na porrada. Mas o que importa é que você recordou comigo hoje aqui de Dinossauros, esse aqui foi um desenho que alegrou a infância de muita gente nas manhãs da TV. E você, lembrou? Se lembrou, deixa aquele like pra ajudar. Ah, e a propósito, aproveita e pega esse vídeo e mostra pra algum amigo seu que também lembra de Dinossauros. Provavelmente ele vai gostar e vai voltar aqui no canal pra ver o restante do conteúdo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meus amigos. Se o vídeo valeu o joinha de vocês, deixa eu dar aquele joinha maroto pra ajudar o canal. Se a primeira vez tá chegando por aqui, não deixa se inscrever, compartilhar e favoritar para que seus amigos também possam conhecer o meu trabalho. E eu sou o Jota, agradecendo a você que assistiu o vídeo até aqui, ele desejando um bom dia, boa tarde e boa noite. E nos encontramos no próximo Herói das Antigas, onde recordar é se divertir. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintal